Não importa o que você acumulou neste mundo, não há fama ou dinheiro capazes de adiar o inadiável. No momento derradeiro, todos voltam para o mesmo lugar de onde saíram. Das cinzas ao pó. As inexplicáveis histórias dos famosos que iremos apresentar hoje guardam uma assustadora semelhança. Todos experimentaram o sucesso absoluto em vida, mas por algum motivo seus espíritos jamais foram capazes de abandonar o mundo dos vivos. E o mesmo destino na hora derradeira iguala todos nós, meros mortais. Pois um dia, com uma certeza arrebatadora, a morte também virá nos buscar. Elvis Presley É triste, mas esqueça as teorias de conspiração que afirmam que Elvis não morreu. Quando a assuntuosa mansão de Graceland, em Memphis, no Tennessee, foi tomada pelo leve cheiro das flores que chegavam aos montes de todos os lugares, já havia sido decretado que ninguém queria acreditar. Elvis Presley estava morto. Nascido em Tupelo, Mississippi, em 8 de janeiro de 1935, Elvis Presley, também conhecido mundialmente como o Rei do Rock, é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Sua voz grave, que muitos acusavam apenas replicar a voz dos grandes artistas negros da época, era na verdade única e tão poderosa que até os dias de hoje continua sendo uma das mais ouvidas entre os entusiastas deste estilo musical. Mas no final da década de 60, a carreira de Presley começou a declinar. Ele lutou contra o vício e ganhou peso, o que afetou drasticamente sua performance artística e, claro, sua saúde. Aos 42 anos, em 16 de agosto de 1977, vítima dos efeitos de 14 substâncias diferentes, Elvis saía de cena. Durante quatro horas de cerimônia, no dia seguinte ao seu falecimento, cerca de 30 mil fãs se despediram do Rei do Rock. Mais tarde, em cerimônia restrita aos amigos e familiares, o corpo de Elvis foi levado para o cemitério público de Forest Hill, onde os restos do cantor permaneceram intactos por duas semanas, no caixão vizinho ao de sua mãe. O maior choque, no entanto, veio logo depois que o corpo de Elvis foi enterrado. Na calada da noite, três homens invadiram o cemitério e tentaram roubar o corpo do artista. A ideia era pedir um resgate de 10 milhões de dólares para a família Presley em troca do cadáver, mas os três homens foram pegos no ato. Por este motivo, os parentes de Elvis conseguiram uma permissão para desenterrar o corpo do astro. O cadáver foi sepultado pela última vez, cinco dias mais tarde, no Jardim de Meditação em Graceland, onde permanece até hoje. Diz a lenda que o espírito de Elvis pode ser visto nos corredores de sua mansão, como diversos funcionários viriam a relatar. Mas outras testemunhas afirmaram que a aparição de Elvis também ocorre nos lugares que, em vida, ele frequentava no auge de sua carreira. Ao menos três músicos afirmaram ter tido encontros sobrenaturais com o cantor, ao lado do palco do Las Vegas Hilton, onde Elvis se apresentou inúmeras vezes. Mas o relato de um produtor dos estúdios da RCA é ainda mais assustador. Ele garante que o espírito de Elvis teria tentado atear fogo nas gravações originais de sua obra. Verdade ou lenda, não se sabe, mas felizmente seus discos permaneceram intactos. Marilyn Monroe Você conhece Norma Jeanne Mortenson? Provavelmente não. Mas se eu disser Marilyn Monroe? Não importando a sua idade, você já deve ter ao menos ouvido esse nome uma vez na vida. Norma Jeanne foi uma mulher frágil e que enfrentou sérios problemas com o vício, a depressão e ansiedade. Mas em Hollywood, esta mesma mulher se transformaria em Marilyn Monroe, o maior ícone do cinema mundial de todos os tempos. E mesmo após 62 anos de sua morte, ela ainda é tão cultuada que para quem quiser ser enterrado ao lado da cova de Marilyn Monroe, pode realizar o sonho desembolsando nada menos que 2 milhões de dólares. O túmulo fica no corredor das memórias do cemitério Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles. Nascida em 1º de junho de 1926, Marilyn Monroe foi sem dúvida um dos maiores símbolos sexuais do século XX. E sua fama a colocaria em um patamar que poucas pessoas puderam experimentar na história. Mas engana-se quem pensa que tudo foi um conto de fadas na vida desta artista. Criada em lares adotivos e orfanatos, casou-se pela primeira vez com apenas 16 anos de idade, e viria a ter diversos relacionamentos conturbados, incluindo um caso extraconjugal com o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Feliz dia, senhor presidente. Marilyn Monroe morreu em 5 de agosto de 1962, devido ao abuso no uso de medicamentos controlados. Acredita-se que ela tenha tirado a própria vida, mas há teorias de que ela teria sido vítima de um crime. Há relatos de pessoas que ao visitarem seu túmulo garantiram sentir uma presença inexplicavelmente poderosa. Mas os relatos mais difundidos afirmam categoricamente que seu espírito assombra o Hotel Roosevelt, em Los Angeles, onde em vida ela costumava se hospedar durante as filmagens de seus maiores sucessos. A lenda diz que Marilyn sempre aparece, trajando o mesmo vestido de gala que usava na gravação desta cena icônica. Seu espírito perdido vagueia imponente pelo lobby do hotel até chegar ao salão de bailes. Mas a suíte Cabana Room, que Marilyn ocupou diversas vezes quando viva, é o local onde os relatos mais assustadores foram registrados. Inúmeros fãs da atriz se hospedam lá na esperança de avistarem sua diva. É nesta luxuosa suíte que seu espírito entristecido aparece em trajes esfarrapados, com um rosto pálido emitindo seu eterno lamento. Happy birthday to you John Lennon O nome John Lennon é tão poderoso que quase 50 anos depois de sua morte, o artista ainda é comparado a figuras como Jesus Cristo e Mahatma Gandhi. E não há sequer uma cova para homenagear o famoso integrante dos Beatles, já que seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no coração do Central Park em Nova York. Lennon nasceu em Liverpool, Inglaterra, em 9 de outubro de 1940. E além de ser um dos fundadores da banda de rock mais cultuada de todos os tempos, os Beatles, ao lado de Yoko Ono, com quem se casou em 1969, ele se tornaria um dos ativistas políticos mais proeminentes do mundo, lutando contra as guerras e a proliferação de armas, o que também lhe tornaria um dos mais famosos pacifistas de sua época. Mas o destino em um dos seus maiores atos de ironia faria com que em 8 de dezembro de 1980, Lennon fosse vítima de sua própria fama. Ele foi baleado e morto por Mark David Chapman, um fã obcecado em frente ao seu apartamento em Nova York. Sua morte prematura aos 40 anos de idade faria o mundo literalmente parar. Este foi um dos momentos da história em que o mundo inteiro chocado pareceu se unir na mesma dor. Mas a história não termina com sua passagem. Diversos relatos de pessoas famosas tornariam o ex-Beatle uma lenda também no mundo dos mortos. O também britânico Liam Gallagher, da banda Oasis, relatou ter avistado o fantasma de John Lennon, seu maior ídolo, enquanto tentava compor uma música em sua casa. Ele não teve dúvidas e começou a pedir conselhos sobre a composição. Essa é a lenda que Lennon compôs ao seu lado. Paul McCartney, o colega de banda e maior parceiro artístico de Lennon, revelou ter avistado o espírito do amigo quando estava em um estúdio gravando uma das sinfonias nunca terminadas por Lennon, como um tributo a ele. Paul afirmou que ao perceber a presença do espírito de John, assustou-se inicialmente, mas depois se sentiu inspirado a concluir a obra. Amy Winehouse Neste ponto melancólico de Londres, o cemitério Edward Burry está enterrado o corpo de uma das maiores cantoras de todos os tempos. Mas, segundo os diversos relatos, seu espírito ainda circula livremente pela cidade. No ano de 1983, em Londres, nascia Amy Jade Winehouse, que estaria destinada a brilhar intensamente, mas por um breve momento. O mundo veria e ouviria perplexo sua estreia arrebatadora nos palcos. Ainda adolescente, impondo o silêncio com o poder de sua voz e a profundidade de sua alma inquieta. Em vida, ela deslizou por uma linha tênue entre a genialidade e os abismos da fama, e nem mesmo sua morte prematura foi capaz de silenciá-la. Amy não era apenas uma cantora. Ela era uma tempestade sonora, um enigma melódico que misturava os ritmos com perfeição arrebatadora. Mas, nos bastidores da fama, havia uma guerra sendo travada. Seu coração e mente enfrentavam batalhas contra seus próprios demônios. Um relacionamento turbulento, vícios em múltiplas substâncias, e uma doença perigosa contra os distúrbios de uma mente perturbada pela fama e o sucesso. E a tragédia fatalmente chegaria mais cedo, em 23 de julho de 2011, quando a notícia de sua partida prematura colocaria um mundo de joelhos. Neste dia, ela se uniu ao Grupo dos 27, um mórbido grupo de artistas que também partiram tragicamente aos 27 anos. Mas é agora que a história ganha contornos assustadores. Ainda em 2011, Pete Doherty, então ex-namorado de Amy Winehouse, relatou visões perturbadoras em uma entrevista ao The Sun. Logo após a morte de Amy, uma forma esguia surgiu no centro de seu quarto no meio da madrugada. A princípio, Pete acreditou que havia sonhado com a cantora, mas isso se repetiu outras três vezes. Ela não dizia nada, mas o quarto ficava estranhamente frio. Esses encontros deixaram Pete Doherty tão assustado que ele não pensou duas vezes ao fugir para Paris, deixando para trás o espírito de Amy em seu apartamento vazio. E um relato ainda mais impressionante vem do próprio pai de Amy, Mitch Winehouse. Ele afirmou ter certeza que em 2018, o espírito de sua filha visitou a casa da família. Segundo Mitch, o espírito de Amy é dócil. Ela surge sem dizer nada e se senta na beira de sua cama. Durante estes encontros, ela aparece com uma expressão serena e seu rosto está mais lindo do que nunca. Sentada e imóvel, aquela forma quase translúcida, contempla o rosto do pai. Na primeira vez que a viu, ele sentiu-se nervoso e perguntou, você está bem? Ela jamais respondeu. Mas ele acredita que sim, o seu espírito parece estar em paz. Jim Morrison James Jim Douglas Morrison, como Amy Winehouse e tantos outros, é mais um dos integrantes do Grupo dos 27. Nascido em 1943 na cidade de Melbourne, na Flórida, Jim Morrison se tornaria famoso como vocalista da banda The Doors nos anos 60, e seria reconhecido como ícone da contracultura e do rock psicodélico. Mas sua vida foi marcada por polêmicas, excessos e uma aura de mistério. Com um QI de 149, era considerado um verdadeiro gênio. Suas letras ácidas são uma extensão das poesias que ele começou a escrever com apenas 10 anos de idade. Mas sua genialidade também o colocaria na prateleira dos quase loucos. Em 1967, ele se tornou o primeiro artista a ser preso no palco em um show ao vivo, após ofender os policiais presentes no local. E apesar de sua personalidade extravagante no palco, nos bastidores, Jim Morrison era um homem introvertido e tímido. Isso ficou evidente durante os eventos em que participou sem interagir com os fãs e outros artistas. Talvez por isso, Jim sempre cantava de costas para o público. Em 3 de julho de 1971, seu corpo foi encontrado sem vida dentro da banheira de seu apartamento em Paris, após um suposto ataque cardíaco, que muitos acreditam ter sido resultado de psicotrópicos. Seu corpo está sepultado no famoso cemitério do Père Lachaise, em Paris. Naquela noite, ao lado da banheira, a polícia encontrou um diário contendo dezenas de letras e textos autobiográficos. Mas uma página guardava um relato assustador sobre o primeiro contato de Morrison com a morte, quando ele tinha apenas 4 anos. Ele escreveu à mão A primeira vez que descobri a morte, eu, os meus pais e os meus avós estávamos em um automóvel no meio do deserto ao amanhecer. Um caminhão carregado de indígenas havia se chocado com outra viatura e havia pessoas espalhadas por toda a autoestrada sangrando. Eu era apenas uma criança e fui obrigado a ficar dentro do automóvel enquanto os meus pais foram ver o que se passava. Não consegui ver nada. Para mim, era apenas uma tinta vermelha atingindo as pessoas deitadas no chão. Mas sentia que alguma coisa sinistra havia acontecido, porque conseguia perceber a vibração das pessoas à minha volta. Então, de repente, me dei conta de que elas não sabiam mais do que eu sobre o que tinha acontecido. Esta foi a primeira vez que senti medo. E eu penso que, àquela altura, as almas daqueles índios mortos, talvez de um ou dois deles, vieram se juntar à minha alma. E eu, apenas como uma esponja, fiquei ali sentado a absorvê-las. E com esta inegável relação de Jim Morrison com a vida após a morte, algumas testemunhas afirmam ter visto o espírito do vocalista em dois lugares bem diversos. Um homem se dirigiu ao banheiro do restaurante Ibarra, no México, onde antes ficava o estúdio de gravações preferido da banda. Quando olhou para o espelho enquanto lavava as mãos, seu coração disparou ao ver a silhueta inconfundível do rosto de Jim Morrison refletida no espelho, como se Jim estivesse logo atrás dele. Ele se virou aflito e não havia ninguém lá. Nos arredores de seu túmulo em Paris, relatos assustadores foram registrados ao longo dos anos que sucederam à morte de Jim Morrison. Um fã do cantor afirmou para um jornal britânico ter visto um vulto atravessar o túmulo de Morrison. A princípio, ele pensou que fosse apenas a sombra de lápides vizinha se projetando. Mas no mesmo instante, ele jurou ter ouvido um sussurro dizendo em inglês Go away. Ele não ousou responder. Apenas correu de lá com a certeza de que seu ídolo não queria visitas naquela tarde. Se você conhece alguém que deveria estar nesta lista, conta pra gente nos comentários. E se gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.